Oi pessoal, hoje estou aqui para mais um vídeo para vocês juntos, como é só o vídeo, não se esqueça de deixar o like, inscrever no canal e ativar o sininho. E hoje estou aqui no joguinho de pintar. Hoje a gente vai fazer desenhos bem legais, tá bom? Bora logo pro vídeo? Sim, né? Então vamos! Tá, gente, vamos pensar o que eu vou fazer. Essa aí! Isso, gente, vocês vão tentar adivinhar. É aqui. Mágica! Depois faz aqui. Aqui. Mais uma mágica. Agora, o Flá pego branco. Espera. Assim. Faz umas coisinhas assim. Aí, ó... Eu acho que vocês já sabem... O que que eu fiz? Tá, eu acho que eu vou fazer de outro jeito. Bom, eu vou pintar tudo de preto, primeiro. Pronto. Tudo preto. Agora, eu vou pegar o azul e agora eu vou fazer. Vai aqui. Vai aqui. Mais grande. Eu acho, gente, que vocês já sabem. Eu acho que é mais as pessoas que jogam joguinho de terror, não é? Não é? Pronto. Tá ficando pronto. E aqui. Ó, gente. Tem... Pera. Esqueci de uma coisa. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Isso. Agora... Mágica. Deixa eu falar. O olho dele. Viro branco. Quer dizer, virou preto. Que desastre que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Nem eu sei. E pego o branco. Sim. Pronto. Vocês gostaram? Gente. Ah. Eu tenho que adivinhar o que que é. Pera. Deixa eu pegar aqui o preto. Upi. Deixa eu escrever aqui uma coisa. Não. Não. Não acredito. Eu estraguei meu desenho todo. Mas agora vai voltar ao normal. Preto. Preto. Eu acho que eu não sou muito boa a fazer desenho, não. Tá, mas gente, vocês já viram. Viram. Foi o Huggy Wug, né? Eu acho que vocês já sabiam. Agora deixa eu pôr a polícia. Upi. Não. Não é aqui. E esse. Agora, vamos pensar o que a gente faz. Ah, já sei. É, ó, gente. Grrrr. Que que eu fiz? Primeiro, olha. Vou pintar fundo de branco. Branco. Isso. Agora, com o lápis, eu vou pegar o rosa. Espera. Assim. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Assim. Isso. Espera. Sim. Isso. Agora sim, perfeito. Agora bem fininho, preto. Isso, gente. Acho que vocês já sabem, né? Eu acho que sim. Agora, eu vou fazer isso. Espera. Corpo. Fica assim. Agora. Isso. 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 Agora sim. Espera. O que vocês acham que é? O que é? A Quizmissi. O que é? Pronto, gente. Já apaguei o desenho. Agora vamos pensar o que a gente vai fazer. Eu vou fazer. Já sei. Esse todo mundo vai amar. Esse é o melhor desenho de todos. Que esse daqui também vai ser o último. Espera assim. Assim. O pepeiro azul. Eu não vou ser muito forte. Mas eu sei, ó. Oxa. Tá. Vai correr mesmo. Vai correr mesmo. Ah não, o que eu fiz? Eu arranquei a cabeça Ela tá com o zagueiro, gente Vai Que pescoço é esse? Por que a cabeça tá vermelha? Isso, gente, agora sim, acabou vocês estão lembrando né porque você não tá lembrando todo mundo lembrou menos você porque aqui ó E agora O preto aqui O outro preto aqui Ah, jantar com o cara Aqui, gente Tente adivinhar Quem é esse Sou eu E aí, gente Eu vou ficando por aqui E tchau, até a próxima